Eu acho que esta é uma derrota muito fácil de explicar. O nosso adversário foi melhor, claramente melhor, e mereceu a vitória, indiscutivelmente mereceu a vitória, não só a vitória como pelos números que a conseguiu. Acho que é merecido. Jorge, a entrada do Rochini e do Kuka veio mudar e melhorar a transição ofensiva, principalmente dentro do Boa Vista. Até que ponto é que a sua integração no goles inicial, os dois jogadores, o primeiro tempo lá, o final? É um momento que eu acho que é um momento chave, porque a nossa primeira parte na verdade foi reconhecível, em relação àquilo que nós temos vindo a fazer. E o que eu comecei a sentir em determinada fase, aliás, ao primeiro minuto o Aves podia ter feito logo um golo, sofremos aos 7, e depois comecei a perceber que o Aves na verdade estava mais perto de fazer o segundo golo do nosso empate, e pode parecer absurdo estar a fazer uma solução aos 43, o que foi aos 43 minutos, mas o que eu senti é que o Aves estava próximo fazer o segundo, e no momento em que os jogadores iam entrar, sofremos o segundo. Porque acho que se essas transições são antecipadas num lance, provavelmente tínhamos um intervalo com a desvantagem mínima, que era muito bom para nós, tenho de dizer, tenho de o assumir, e aconteceu o 2-0, íamos para o intervalo com o 2-0. Na segunda parte melhorámos um pouco, melhorámos um pouco, mas também não ao ponto de sermos suficientemente agressivos, principalmente na criação de situações de relação e na chegada ao último terço, para podermos fazer um golo, que nos permitisse voltar ao jogo, na discussão pelo resultado, e o Aves acaba depois por fazer o terceiro, mas melhorámos um pouco aquela imagem que não foi a imagem que deixámos na primeira parte. Os dois jogadores que entraram nessa altura, acho que ficou claro para todos, ajudaram-nos, porque melhorámos o nosso processo, a fluidez do nosso jogo e a maior possibilidade de chegar ao último terço com a hipótese de fazer gol. Mas é como digo, para nós foi realmente um dia mau, para o Aves foi um dia muito bom, porque exibiu-se um bom plano, criou-nos muitas dificuldades, com muitas bolas longas, muita luta pelas duas bolas onde eles foram melhores, e acaba por justificar, como digo, a vitória porque... Surpreendeu-me os jogadores que entraram de início, alguns jogadores que entraram de início, por via daquilo que tem vindo a acontecer no Aves, estava à espera que jogasse o Aranha, estava à espera que jogasse o Derley, nesse aspecto surpreendeu-me, mas também não é por aí que as coisas aconteceram. Este era um jogo que, e nós como é óbvio pensamos nas coisas, falámos nisso, era um jogo que para o Aves assumiu uma importância fundamental pelo facto de, devido numa sequência de resultados maus, e uma entrada recente do novo treinador, e eu acho que deveria, e a minha responsabilidade é essa, assumo-o também aqui, deveria ter sido, porventura, mais pressionante na forma como preparei os jogadores para abordar este jogo, porque o Aves foi muito forte nos duelos, muitas bolas diretas que nós conseguimos treinar na primeira, e muitas vezes o Aves conseguia ganhar a segunda, e a partir daí criaram dificuldades com os jogadores rápidos na frente, e muitos cruzamentos para a área, onde acabam por fazer o segundo gol também assim. O Aves em si, relativamente àquilo que tem vindo a fazer, se calhar mudou um pouco, mas mudou mais no padrão daquilo que é as ideias de jogo do José Mota, eu falei na conferência de divisão, e aí já esperava que fosse isto, já esperava que fosse isto, porque é um treinador que não é desconhecido, as ideias não são desconhecidas, é a forma como as equipas do treinador adversário costumam jogar, não são desconhecidas, portanto não me surpreendeu nesse ponto, o que me surpreendeu foi talvez a incapacidade que nós tivemos para lidar com isso, aí sim, e daí a supremacia que o nosso adversário teve, principalmente a prender a pago. Qual a luta pela possibilidade de entrar na discussão pelo que julgar, mas houve uma vitória de nosso companheiro a ser uma especial competência? Nós nunca falámos nessa possibilidade, nem sequer fazia sentido falar nessa possibilidade, aquilo que para nós o jogo da próxima jornada assume como uma grande importância tem a ver com o simples facto de que vamos ter de dar uma resposta positiva, porque hoje não o conseguimos fazer, portanto o próximo jogo para nós é um jogo onde vamos ter de dar uma resposta positiva, vamos ter de, obrigatoriamente, deixar uma outra imagem, que não foi aquela que deixámos aqui hoje, mas também, tenho de dizer, aquilo que fizemos aqui hoje não tem sido condizente, ou não foi condizente com aquilo que temos vindo a fazer nos últimos tempos, e é isso. Não, como é óbvio, o David Simão é um jogador importante, e há que está-lo está o número de jogos que ele tem e o número de minutos que tem feito, ponto. Agora, para cada jogo eu conto, único e exclusivamente com aqueles que eu tenho à disposição, e não estou a relembrar-me de quem ficou fora ou quem ficou ausente, porque ficaram outros jogadores também, não só o David Simão. Portanto, era com estes que nós preparámos o jogo e era com estes que nós, na verdade, deveríamos ter deixado uma outra imagem. Não foi possível, como estou a dizer, tivemos um dia mau, a responsabilidade é minha e eu assumo-a, porque acho, porque é, dizer só isto, a responsabilidade é minha e eu assumo-a, agora, porque é que eu acho que a responsabilidade é minha? Porque acho que não fui suficientemente pressionante para preparar os jogadores para aquilo que eventualmente nós poderemos vir a encontrar aqui. Agora, tenho de dizer também outra coisa, são estes jogadores que nos fizeram também chegar aqui, à 21ª jornada, com 27 pontos, ou à 20ª jornada antes do jogo, com 27 pontos. Portanto, os jogadores não deixaram, e a equipa não deixou de ser aquilo que tem vindo a ser, de um momento para o outro. Fizemos um mau jogo, um jogo que não foi bem conseguido, o adversário foi claramente superior, ponto. E é com estes jogadores que nós voltamos a seguir para voltar com muitas vitórias.